Você gostou dele? Não Não? E aí, João? E aí, João, tá bem? Você viu quem votou? Você viu? Você gostou da vota dele? Não, né? Votou já como? Do mesmo jeito? Olha lá, rapaziada O João já tá com pipa no alto lá Do Jamaica Poxa Mas como que eu vou parar daqui, Biel? É, João, isso que eu tô achando Calma, rapaziada No vídeo de hoje Vai ser o Pet e o orelha Não, Biel, tô no mesmo lugar Fala aqui pra mim Fala aí, Joãozinho Cansado E aí, sapato Me ensina mais um vídeo total do meu canal Se você ainda ouviu no meu canal Eu sou o Bielzinho Já se inscreve aí logo E aí, rapaziada Bora pro relo aí O Pet já voltou indo pro relo E esquece Chega aí, Pet Calma aí, João, vocês Calma aí, João Ô, rapaziada Os caras aí meio apressados aqui Chegou os moleques aqui pra vocês verem aí Chegou o Joãozinho os moleques aí O Pet sempre tá com pipa do Batman E aí, João? Vai acordar esse pato aí Esse pato aí Vai Vai Olha aqui, João Pera aí, eu tô mandando um saldo aqui Vai, João Olha aqui Aê, dá um salve aí, João Salve Bora lá na orelha, João, pra ver se é o adversário lá Não, eu já vi, já Eu não quero ver a cara dele, não Você tá com medo dele? Então bora lá, João Chega aí, Joãozinho, bora ele na orelha Chega aí, chega aí Rapaziada, o pé tá com medo da orelha E aí, sapato Mano, vai acompanhar, deixa eu não estar aqui no canal Espero que não é isso que não tem, mano Cadê a orelha, rapaziada Orelha tá indo pra lá, não pode mais Cadê a orelha? Olha lá, orelha lá, rapaziada Esse cara já arrumou, é muito apressado, mano Muito apressado, João Esse cara Cadê? Vai cortar o peito, João? Vai cortar o peito? Lógico, ele vai chegar Vai chegar sendo aloprado Nossa, essa eu quero ver Olha o peixinho, tá chá, viu? Cadê? Olha lá, o verdinho Nossa, dá pra ver quase nada É isso, vai acompanhando Olha o Rogério, cansado Chega aí Chega aí Chega da grana hoje? Nossa, o Rogério, cansado O pai dele tem cinco carros E o pai tem cinco carros Olha isso aí, Rogério O pai tem cinco carros, Rogério? Tem? Interessante não, Rogério Olha o outro com um pichinho Olha o outro com um peixinho também Você tinha, você tinha assim Calma, Rogério, não é pra lá sair ainda não Olha, deixa eu mostrar esse peixinho, João Rapaziada, esse aqui é muito atentado Né? Não Pergunta pra ele se ele tava sentindo saudade do pet Você tava sentindo saudade do pet, João? Eu vou Você tava sentindo saudade do pet? Eu já Você viu, João, quem voltou? E ele? Você tava com saudade dele? Você tava com saudade? Mais ou menos Mais ou menos? Vamos morar amanhã Você tava com saudade dele ou... Qual é o nome dele? Guilherme, né? Guilherme, tá com saudade dele, Guilherme? Não Não? E você, Joãozinho? Queria que ele voltasse? Queria que ele ficasse na Bahia, né? Não? Não, quer Vai pegar ele Que ele volta pra pegar velho Olha pro meu dedo, Joãozinho Com os dois olhos Olha pro meu dedo Não é pra lá sair ainda não, João Vou ali Cadê o pet? Nossa, o pet ainda tá colocando Rapaziada, aí, ó O pet subiu Fala, não, entra na linha do João Pelo amor de Deus E a cama é, João Calma aí Rapaziada, os caras são muito apressados Cadê o pet? Não, João Calma Descarrega mais É isso O Joãozinho vai ficar na para aí, né? É o seu aparador É o aparador, né? Pega Oxi Calma, João Os caras são muito apressados Descarrega mais, João Tá valendo Tá valendo Não pode pegar no livro Tá valendo Os caras são muito apressados, Rapaziada Tem que ir logo aqui Cadê o pet? Tá aqui Descarrega mais, né? Também não Calma aí Vai, papi Viado, não tô vendo nada Meu Deus Nasce de um ano, rapaziada É, Fê Foi os dois Foi os dois, rapaziada Tá na linha do João Pula lá, João Pula Aparou, não? Caiu onde? Oxi Oxi, você tá Ih, chora Tô morrendo Olha o pet do João Voltou com o Jard Acordando os marrecos aqui Alá, João Agora desafio o João Pode vir, João Ih, desafio você, João Desafio é você Não mesmo o vídeo no outro Não, vai ser no outro, João O que você acha aí? O pet falou assim Eu dei largada Eu dei largada Ele deu largada Eu não falei nada disso Ele cortou o outro, João Ele cortou o outro Você viu? Foi o pai do pai Parece que foi embora Você acha que... O que você achou desse relo aí? Foi rápido, né? Foi rápido, né? Isso aí Mas e agora? Desce do João aí Do João Vou, João Vou Pegou ela Pegou de volta Sobe lá Sobe lá Sobe lá de novo Vai escutar o pet de novo É, é rebaixa Aqui, rapidão Tem que ser rapidão Vai rapidão Vai rapidão Eita, eita Não, não Deixa esse cara aí Aí depois vai você Se o pet se tomar relo Você já vai já Beleza? Tá Porque agora eu acho que o pet se toma O pet se diz honesto Com tequinho, rapaziada E ele tá com um monteicão Segura lá pra ele Tá o irmão dele ali Leva lá, João Ele não quer levar, não A Lina adora Deixa eu levar pro pet Se relo, rapaz Esse relo rápido Relo rápido Relo rápido Já deu Acho que seis minutos Do vídeo, né? Vai Vai, João Putz Meu Deus, pet Vai rápido, rápido Rapaziada Quando o pet se o e o do Oriente Vai no alto Vai exata aí Bem rapidinho Vai lá Já volta aí, rapaziada Vai acompanhando Olha aí, rapaziada Do pet já tá no alto Cadê? Olha lá Tá no alto Só falta o do Ori Cadê o do Ori Ah, subiu Já vai Ih, bagaceira Será que participou de novo, rapaziada? Já vai comentando aí Vai dar dica Vai dar dica não Não pegou Não Mentira Quem corta aí, rapaziada? O pet já tá com um Já O pet já tá com um É, João É, João Brancar tá de novo Vai, Petro, mano Você tá chocando demais Você tá chocando demais Tá mesmo? Não vem, Rio Vem, orelha Corta não, João Corta não, calma Ah, pede a parada Uh, pet corta de novo, bagaceada Traz aqui, João Aí, João Aí, ó Cortou de novo Tá aprovado? Vamos ver Você vai fazer isso com ele Tá aprovado? Próximo vídeo, rapaziada Vai ser o Joãozinho Versus o pet de novo Ah, não Ah, não Tá vendo, Joãozinho Aí, ó Tem que aprender, João Tem que aprender com ele, João Tem que aprender Aí, cortou, cortou, João Faz o pezinho aqui pra mim, Pio Hã? Eu não, João Solta aí, solta aí Faz o pezinho aqui pra mim Eu não sei fazer o pezinho Só coloca a mão assim, ó Não dá, Pio Tá enroscado Vai não, João Tem alguma coisa Levanta aqui, levanta aqui Faz o pezinho, Pio Faz o pezinho aí, Petro, pra ele Eu não sei Só fazer assim, João, ó Calma a mão Ó, vai dar melhor Segura, segura aqui, Pio E aí, Maria Tomou um relo, João? Tu parece que também lasgou Tomou um relo? Ô, Biel Faz um vídeo lá Você não corrente Vou fazer, João Vou fazer Vou ver esses limão aí Quem é isso, Aurélia? É, Daniel Me desafiou, Aurélia Quem? Petro Acho que vai empinar logo daqui Já vi isso logo Prozão, se eu quiser Olha, olha Eita E aí, Aurélia O que você veio a dizer sobre isso aí? Tomou dois, João Dois, João Foi cinco Cinco, aham Ô, Biel Grava-se aqui, Biel Tá aqui, já Em cima Vem aqui Cadê, pegou Nossa, o patinho foi tudo Se o pé se me cortar Eu dou minha chinatula pra ele Olha, eita Mas se eu te cortar Você vai me dar Essa linha abertura Não Mas se você me cortar Eita, que bagaço Eita, o pet Eita Rasgou do orelhado Mas se eu não cortar Eu não vou dar porra nenhuma Eita, que bagaço Rasgou do orelhado Não deixa rasgar assim, não Já A Ana já tira outra aqui Aqui, ó Olha, olha Olha, olha Coisa aí, ó O que você tem que falar Desce ela aí Orelhado Amou dois, Rogério Dois, Rogério Não, eu tô bem perto Não deixa nos carrega mais o dele Tchê Ó, por isso você E sai vai dar E baloteia O casco Não, eu vi, já O orelhado Não cairá muito Pode pegar O salite com mais Que eu tô indo Pra cair Fih, era pra cair Dentro da igreja Não, o pet Era uma pior Deixava os Não exato Era uma pior Olha, o que é isso, rapada Caramba, o orelhado Dois, João Dois Guilherme, dá a durex aí Dois, João Desembola isso aí Já, já Bora pra outro Já Do Joãozinho aí Não, quebra Tá, pique Que não sobra durex Porra, eu tô comendo papel Nossa E aí, rapaziada Vou tá ficando por aqui Já vai acompanhando outro vídeo aí Joãozinho versus o Pertz Arruma nada Será, será É, mas é pior ainda Calma Arruma nada Nos vídeos doendo Primeiro eu falo Nos vídeos doendo Você nunca tirou o relo com o Pertz Não, não Eu falei não Ele falou, tá bom Vamos tirar o relo valendo isso aí Toma o relo notado Lá embaixo No outro vídeo Cortou o pitbull Me desafiou de novo Não aguenta o relo pra mim Não aguenta Vamos ver então Isso aí E aí, seu pedaço Até o próximo vídeo Um forte abraço Tamo junto E falou E falou Tchau Tchau Tchau